Música Feverero, alegria, muita festa Galera, ele manda aqui Todo Feverero, alegria, muita festa Quando a banda passar O som da banda E quando o suí que passar E a galera, o quê? A galera Tá no clima A mãozinha lá embaixo 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 Vem pra mim, gosta, pega, passa Gosta quando a banda passar O som da banda E quando o mundo No suí que passar E a galera Oh, oh, oh Desce, 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 desce Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vem juntinho Vem daquele gentinho Agora só